Olá, PC's, tudo bem? Como é que vocês estão? Bem-vindos ao nosso curso de avaliação psicológica nos institutos de perícia criminal. Hoje eu vou apresentar para vocês um pouquinho da prática do PC nos institutos de perícia criminal aqui no Brasil. Gente, são poucos os institutos de perícia que tem psicólogo, então assim, é um campo de trabalho que a gente tem que estar aí lutando todos os dias para que a nossa categoria seja reconhecida, certo? Porque nós somos muito importantes nesse campo. Vocês sabem disso, né? Quem estuda aí áreas da psicologia jurídica sabe da importância do psicólogo nos institutos de perícia e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como é que funciona, né? Como é que é o nosso trabalho de fato, né? Como é o trabalho do psicólogo nesses institutos, tá bem? Vocês vão ver que a realidade, ela pode assustar e também pode ser muito convidativa para você que quer, né? Ingressar aí na carreira da psicologia jurídica, mas ainda não sabe se quer atuar como perito, como assistente técnico, se quer fazer concurso público, se quer ficar na área privada, então venha comigo que eu vou falar um pouquinho da minha realidade e um pouquinho da realidade de outros colegas e principalmente sobre como é que funciona a avaliação psicológica nesses institutos, né? Que é a perícia psicológica. O que é a perícia psicológica, né? Eu vejo que muita gente não sabe, tá bom? Muitos vincis não conhecem o trabalho da perícia psicológica, não é absurdo, tá bom? Então, vamos lá. Eu espero que vocês gostem. Nós temos uma horinha, então, para conversar muito sobre isso. Se vocês tiverem dúvidas, mandem mensagem, me liguem, mandem WhatsApp, tá bom? Mas saibam que eu estarei super disponível para tirar dúvida, tá bom? Então, vamos começar a nossa apresentação. Como falei para vocês, vamos falar hoje um pouquinho sobre o trabalho do psicólogo, né? Nos institutos de perícia criminal. Vamos falar, de fato, sobre como é que funciona, como é realizada essa avaliação psicológica nos institutos de perícia. Vocês sabem, né? Que poucos são os institutos de perícia no nosso país que tem psicólogo aí no seu quadro, tá bom? São poucos mesmo. Alguns, como por exemplo, Bahia e Paraíba, tem psicólogo perito, mas esse psicólogo perito, ele não atua com psicologia, ele atua em local de crime. Outros estados, como o Rio Grande do Norte, Maranhão, se não me engano, no Pernambuco, Rio Grande do Sul, já tem psicólogo aí atuando, então, com a perícia psicológica, mas em outros estados, como São Paulo, por exemplo, nem psicólogo tem. Então, assim, o psicólogo, ele não é reconhecido como sendo importante, né? Para a perícia criminal do instituto, tá certo? Eu não me apresentei, mas o meu nome é Suzy Alaine, tá? Eu sou psicóloga, sou mestre em psicologia e sou perita criminal oficial, tá bom? Porque vocês sabem que eu poderia ser perita criminal ad hoc também, mas eu sou perita criminal oficial aqui do estado do Rio Grande do Norte e a gente vai começar, então, falando um pouquinho sobre o que é perícia e quem é esse perito criminal, tá bom? A perícia, pessoal, é um meio de prova que consiste em um exame, exame chamado de exame de corpo de delito, ou seja, é um exame sobre os vestígios físicos materiais deixados no decorrer de uma infração penal, tá bom? Então, esse exame é elaborado por um profissional de nível superior, certo? Dotado de conhecimento e formação técnica científica, certo? Então, não é nada no achismo, a gente não vai chegar lá, olhar uma mancha de sangue e dizer quem é o nome da pessoa, do seu pai, sua mãe, seu namorado, o seu gato, não, não é assim. São procedimentos científicos, a gente não baixa a cabeça, olha e diz, meu Deus, me ajude, o que aconteceu aqui? Não. O perito, então, ele vai fazer toda uma análise bem científica, certo? Sobre os vestígios deixados por um autor de uma infração penal, tá bom? Então, são chamados vestígios materiais, certo? Então, o perito é esse profissional de nível superior que é convidado, nem tão convidado assim, tá bom? Mas que é chamado para atuar quando acontece um crime, quando acontece um delito, certo? E esse perito, ele é chamado conforme a sua formação, ou seja, se aconteceu um desabamento, por exemplo, se aconteceu um desabamento, eu vou chamar um psicólogo ou eu vou chamar um engenheiro civil? O ideal é que seja um engenheiro civil, não é mesmo? Por quê? Porque ele tem conhecimento para analisar aquele local de crime e dizer quais foram as causas daquele acidente, tá bom? Se foi de fato um acidente, se foi intencional, tá certo? Então, aí, a gente, para cada tipo de exame, pode ser preciso um perito diferente, um ou até mais de um perito, certo? Então, lembrando sempre que quando a gente fala de perícia criminal, a gente está falando aí sobre a atuação em relação a crimes, a delitos, tá bem? Então, a atividade pericial, ela está prevista no nosso CPP, que é o Código de Processo Penal, tá bom? Lá no Código de Processo Penal, mais especificamente no artigo 158, nós temos que quando a infração deixar vestígios, ou seja, quando essa infração deixar elementos que possam me dizer sobre o que aconteceu ali, quem praticou aquela infração, quem é aquela vítima, tá certo? Ou seja, um vestígio, tá? Será indispensável o exame de corpo de delito. O exame de corpo de delito, como eu falei para vocês, é esse exame que o perito criminal vai fazer sobre os vestígios deixados em uma cena de crime. Por exemplo, se eu chego em uma cena de crime, se eu chego em um local, tá? E eu acabo provocando um homicídio, um homicídio por arma de fogo. Então, aquele homicídio, ele vai deixar marcas, ele vai deixar vestígios, como já dizia o Edmond Lockhart, todo contato deixa uma marca, tá bom? Então, se foi um homicídio utilizando uma arma de fogo, eu sei que vai ter o quê? Vai ter provavelmente ali uma vítima, certo? Se ela não foi alterada de local, então ela vai continuar ali no local do fato. Nós teremos o quê? Marcas de sangue, nós teremos, se foi uma pistola, nós teremos projeto de arma de fogo, que o projeto ele é expelido pelo campo da arma de fogo, né? Quando a gente efetua, então, o tiro e aí, se for uma pistola, nós teremos, então, o projeto e teremos também uma cápsula, tá certo? E aí, são vestígios deixados por quem cometeu essa infração, pelo autor da infração, tá bom? E aí, por exemplo, se eu pego um projeto de arma de fogo, se ele transfixou, ou seja, se ele entrou no corpo da vítima e saiu, o que a gente pode fazer com ele? A gente vai encontrar esse projeto ali, pelo próximo da vítima, certo? Se ele está dentro do corpo da vítima, o médico legista vai retirar e a gente pode fazer um exame chamado de microcomparação balística. E esse exame de microcomparação balística pode me dizer de que arma saiu aquele projétil, tá certo? Então, assim, esse exame de corpo de delito, ele é realizado tanto no local de crime, quanto, por exemplo, pelo médico legista, quando alguém sofre uma agressão e vai lá no ITEP fazer um exame de corpo de delito, de fato, tem vestígios ainda no seu corpo, também é considerado o exame de corpo de delito, quando uma mulher ou uma criança sofre um abuso sexual e vai lá também para fazer o exame médico, tá certo? Para saber se teve sêmen, se a pessoa, ela teve algum vestígio no seu corpo que me mostre que ela sofreu um delito, tá bem? Então, é isso. Vestígio é tudo aquilo que pode ter sido derivado da atuação de alguém quando foi efetuar, quando foi provocar, certo? Quando foi, de fato, quando cometeu uma infração penal, tá certo? Então, sempre que tiver infração penal, sempre que tiver crime, sempre que tiver vestígio, o perito criminal, ele é chamado a atuar, tá bem? E aí, vocês dizem, surda, mas ainda não viu, o que é que o psicólogo vai fazer aí? Calma que eu vou falar para vocês. Então, assim, quem é que pode ser um perito criminal? No artigo 159, também do nosso Código de Processo Penal, nós temos que o exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior. No meu caso, eu sou uma perita oficial. Por quê? Porque eu fui aprovada e nomeada em um concurso público de provas e títulos para o cargo de perito criminal oficial. Mas também existe perito criminal que é nomeado pelo juiz, ou seja, o perito ad hoc, tá bom? No caso do perito oficial, tem três tipos. Médico legista, perito adonto legista e perito criminal. E nós, psicólogos, poderíamos estar onde? Aí, na partezinha de perito criminal. Por quê? Porque quando uma infração, ela não deixar vestígios físicos materiais, mas deixar vestígios psicológicos, quem é que será chamado para fazer, então, esse exame aí sobre esses vestígios psíquicos? Somos nós, psicólogos, e também os psiquiatras, que também podem ser peritos criminais, tá bom? Então, para ser perito oficial, precisa ser aprovado em um concurso público, certo? Mas, se você gosta da área, quer trabalhar como perito criminal, mas não quer fazer um concurso público, não tem problema. Você pode fazer um cadastro, certo? No Tribunal de Justiça, para ficar ali na lista de peritos nomeados. E aí, né, que é uma previsão do Código de Processo Penal. Quando a gente fala aqui de Código de Processo Penal, é diferente do que é posto no Código de Processo Civil, tá bom? Então, vocês vão ver que tem algumas diferenças. O Código de Processo Penal diz que, quando um perito, certo, é oficial, um único perito pode realizar uma perícia. Ou seja, quando chegava para mim uma criança vítima de abuso sexual, para que eu fizesse, então, a perícia psicológica dessa criança, eu poderia fazer esse exame sozinho, mas, no caso, se não tivesse o perito criminal, e se essa perícia precisasse ser feita por outro profissional, o juiz, então, iria nomear, tá? Dois profissionais, duas pessoas idôneas, portadoras de curso superior, preferencialmente na área específica, ou seja, se eu preciso de perícia psicológica, eu vou nomear um químico? Não, eu vou nomear um psicólogo, tá bom? Então, preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame, ou seja, se eu sou psicóloga, mas eu nunca realizei uma perícia, eu não tenho habilitação técnica para realizar essa perícia, eu sou... e se o juiz me nomear, eu serei obrigado a fazer a perícia? Não, ninguém é obrigado a nada, tá bom? Eu posso dizer que eu estou impedido de realizar essa perícia por tal e por tal motivo, tá bom? A gente pode recusar essa perícia, certo? Então, existe aí o perito oficial, um perito, profissional de nível superior, maior de 18 anos, aprovado e nomeado em concurso público, e o ad-hoc, que é aquele nomeado. Mas também nós temos no nosso código de processo penal a previsão do assistente técnico. O assistente técnico é um profissional extremamente capacitado. Por que extremamente capacitado? Porque ele vai fazer o seu trabalho pegando o documento produzido pelo perito, analisando aquele documento de forma bem detalhada, vendo se o exame pericial, de fato, ele foi realizado de forma adequada, de forma científica, se foi bem feita, tal, se o informe pericial, que é o laudo psicológico, ele foi escrito de forma adequada também, tá bom? Então, o assistente técnico, esse profissional que pode ser nomeado pelo Ministério Público, ou por uma das partes, tanto de acusação, quanto o de defesa também, pode chamar um assistente técnico, certo? Para analisar, então, esse laudo pericial, e também para fazer quesitos ao perito que realizou essa perícia, certo? E aí, então, chegamos na nossa praia, né, gente? Chegamos aí, o que é que o psicólogo vai fazer na perícia criminal? E aí, eu já tenho uma história bem interessante para falar para vocês, que quando eu falo, muitas vezes, que eu sou perita criminal, aí as pessoas dizem, ah, que coisa boa, agora o ITEP está chamando o psicólogo para ir para o local de crime, ouvir as famílias, ou então, ah, mas que legal, né? Então, agora, quando uma mulher, uma criança sofre alguma violência, tem um psicólogo lá para atender, e eu digo, não, 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 eu não sou psicóloga aqui, sou, claro que sou psicóloga, né? Mas aqui, eu estou para fazer perícia psicológica, tá bom? E a perícia psicológica, assim como a perícia criminal, vai ser um exame técnico-científico que vai produzir, eu vou produzir o que ao final do meu exame? Um laudo psicológico, tá bom? Então, assim, a gente está ali para fazer ciência, certo? E aí, gente, se vocês pararem para pensar, como eu falei para vocês, o perito, ele vai analisar vestígios, o perito criminal analisar vestígios de infrações ali que deixam vestígios físicos materiais. Mas se vocês pensarem, nem toda infração deixa vestígio material. Por exemplo, uma mulher, ou um idoso, ou uma criança que sofre violência psicológica por anos e acaba desenvolvendo uma série de transtornos aí mentais e uma série de comportamentos também aí em decorrência desse, dessa violência sofrida por anos, Essa pessoa, ela vai ter fisicamente algo que me diga, que me prove que ela sofreu violência? Não, não vai, tá bom? Mas, lá, né, no nosso ordenamento jurídico, a violência psicológica é reconhecida também como um tipo de violência que é danoso, também é conhecido como delito. Ou seja, a gente precisa fazer perícia, não é crime? Eu preciso investigar. E aí, o que é que a gente vai fazer? Se foi uma violência psicológica, por exemplo, tá? Porque existem outras violências também. Se é uma violência psicológica e se eu preciso saber se aquela pessoa, ela tem sequelas, se eu preciso saber se aquela violência sofrida de fato deixou danos para o comportamento dessa pessoa, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma terícia psicológica, tá bom? Por quê? Porque esse crime pode não ter deixado marcas físicas, mas deixa sim marcas no nosso psiquismo. E quando falamos principalmente em crimes sexuais, tá? Em violência sexual, abuso sexual de crianças e adolescentes, aí vocês vão ver como a perícia psicológica é importante. Porque, gente, vou dizer uma coisa para vocês. Os abusadores, eles desenvolvem, eles têm muitas habilidades para cometer o crime sem deixar vestido físico, tá bom? Então, a gente sabe que o abuso sexual não é só quando tem penetração. Muitos deles não têm. E aí, o vestígio que vai ficar, então, aí é o vestígio psicológico, tá bom? Então, o psicólogo, assim como outro perito, qualquer, tá? Então, assim como o perito médico-legista, quanto o odontologista que vai trabalhar com identificação humana, por exemplo, com ossadas, como um perito engenheiro, um perito químico, um perito biomédico, ele vai trabalhar, certo? Ele vai fazer a sua avaliação psicológica, que é o que a gente faz, não é mesmo? E a partir desse seu trabalho, tá? Ele vai construir o laudo, e esse laudo, ele vai servir como prova legal, pois poderá ser utilizado pelo agente jurídico, seja pelo delegado, promotor de justiça ou juiz de direito, para fundamentar suas decisões legais, tá bem? Então, vamos lá. O psicólogo, como eu falei pra vocês, ele realiza avaliações psicológicas, de quem? De vítimas, de autores e também de testemunhas de crime. Eu queria só abrir um parêntese aqui falando de testemunha, porque assim, quando a gente estuda a história da psicologia jurídica, a gente percebe, né, que essa psicologia, ela começou a se desenvolver a partir da psicologia do testemunho, né? Então, os psicólogos, eles começaram a ser chamados pra quê? Pra irem ao júri, né? Irem ao tribunal, pra dizer se aquela pessoa estava falando a verdade ou se ela estava mentindo, tá bom? Então, isso aqui, já faz muitos, muitos anos, né, que isso acontecia. Porém, ainda hoje, tá? Tem muitos operadores de direito que esperam que a gente fale também sobre a verdade dos fatos, sobre a verdade do sujeito, tá bom? E aí, gente, eu só queria falar pra vocês que, assim, vamos tentar avançar um pouquinho aí nesse percurso, porque a gente sabe que a psicologia começou dessa forma, mas nós já sabemos, né, nós já avançamos muito em estudos científicos e sabemos que ainda não existe nenhum instrumento psicológico que me garanta se uma pessoa está falando a verdade ou não. Eu não sei quando eu estou falando algo que de fato aconteceu e quando eu estou falando sobre algo que é fruto da minha memória, fruto de uma falsa memória, imagina falar sobre a verdade de outra pessoa, tá bem? Então, assim, qual é o objetivo dessa avaliação psicológica de vítimas, autores e testemunhas de crimes? A gente está falando em crimes. É responder a demandas às vindas dos operadores do direito, como eu falei pra vocês, pode ser o delegado de polícia que vai solicitar aí essa avaliação na fase pré-processual, ou seja, ele vai solicitar a nossa avaliação muitas vezes para tomar uma decisão se faz de fato uma denúncia oficial ou não daquele crime, tá bom? Pode vir do Ministério Público, tá, do promotor de justiça ou do juiz também, mas quando a gente está trabalhando nos institutos de perícia, quase, vamos dizer assim, que 90% das perícias que nós fazemos são 90% solicitadas pelo delegado, tá bom? Do juiz, a gente recebe solicitação de exames complementares ao exame de sanidade mental do psiquiatra, certo? Então, quando o operador do direito, ele tem uma dúvida, certo? Porque ele conhece muito bem do direito, mas ele não é obrigado a conhecer sobre a psicologia, tá bem? Então, quando ele tem uma dúvida, o que é que ele faz? Ele chama um perito, um profissional capacitado para realizar a sua avaliação, tá bom? Acerca daquele caso, emitir o seu laudo que vai fornecer elementos para que o juiz, ele tome sua decisão. mas o juiz, ele não precisa ficar distrito ao laudo do perito, ele pode simplesmente pegar meu laudo e dizer assim, ah, isso aqui serve de nada, não quero saber, a psicóloga está dizendo isso, aqui o perito está dizendo isso, mas para mim não importa, eu vou tomar minha decisão com base no que eu acho. Então, o juiz pode tudo, certo, gente? Brincadeira, mas assim, o nosso laudo é muito, muito importante realmente para dar a esse juiz fundamentos, tá bom? Para que ele tome a sua decisão. Então, assim, quando eu vou no local de crime, eu estou ali sendo os olhos do juiz, digamos assim, então eu tenho que colocar no meu laudo tudo o que eu vi, tudo de científico para dizer o que é que de fato aconteceu ali, aconteceu um homicídio, aconteceu um suicídio, aconteceu um acidente, tá bom? E na psicologia também, certo? Nem falei para vocês que sou psicóloga, perita, e comecei a atuar aqui no ITEP com psicologia forense. Hoje eu pedi transferência e atuo com o local de crime, mas a gente vai passar um pouquinho. Então, assim, avaliação psicológica, né? O que é que é? É um processo, certo, de investigação dos fenômenos psicológicos, um processo que é composto de métodos, técnicas e instrumentos com o objetivo de prover informações à tomada de decisão. Essa avaliação psicológica, gente, pode ser solicitada pelo cliente, né? O paciente aí do psicólogo na clínica e pode ser solicitada, então, pelo operador do direito quando ele precisa esclarecer questões que digam respeito a fenômenos psicológicos, certo? Então, o objetivo é prover informações à tomada de decisão no âmbito individual, grupal ou institucional com base em demandas, condições e finalidades específicas. No caso aqui da perícia psicológica, da avaliação psicológica que a gente realiza nos institutos de perícia criminal, qual é o objetivo específico? Responder ao questionamento ali daquele operador de justiça. Então, por exemplo, ele pode mandar uma mulher pra mim dizer faça a avaliação e me diga se houve um dano psíquico decorrente de determinada situação de violência. É isso que eu vou fazer. Faça uma avaliação e me fale se essa pessoa no momento que cometeu um crime ela tinha capacidade ou não, ou se ela apresentava alguma psicopatologia que impedia o seu discernimento no momento que praticou esse crime. Então, é isso que eu vou fazer. É uma avaliação extremamente específica. Se chega pra mim uma avaliação de imputabilidade penal, eu, perita, certo? Vou fazer uma avaliação, por exemplo, muito ampla sobre questões familiares. Não, até porque o nosso tempo é muito curto, então é algo realmente pontual. Eu só vou tocar naquilo que é que é essencial, tá bom? Até porque nós estamos trabalhando com pessoas e quando a gente fala de perícia criminal são pessoas que não estão ali por vontade própria. Elas estão ali porque um operador do direito as obrigou a estar ali, tá bem? Então, assim, a gente só pode tocar naquilo que de fato é essencial pra gente. Até porque também, gente, muitas pessoas que passam pela perícia psicológica, elas não vão ter oportunidade de fazer um acompanhamento psicológico, como é na avaliação clínica, né? A gente faz essa avaliação clínica, psicológica na clínica, pra até fundamentar, né? A nossa conduta terapêutica, por exemplo. Então, a gente pode trabalhar depois as questões observadas nessa avaliação. Só que na perícia, não, a gente não tem a oportunidade de trabalhar depois essas questões, tá certo? Então, vamos lá. O psicólogo faz o quê? Realiza perícia psicológica, que é justamente essa avaliação psicológica que tem como objetivo responder a uma demanda, a um questionamento, certo, de um operador do direito, tá bem? Mas, além disso, nós podemos trabalhar com os psiquiatras forenses, porque vocês sabem que os psiquiatras, eles fazem aquele examezinho, né? Chamado de exame de sanidade mental, que o nosso Conselho Federal de Psicologia desaprova, tá bom? Não vou dizer se é certo ou se é errado, só vou dizer que tem psicólogo que faz. Então, se tem psicólogo que faz, será que não era bom o conselho orientar melhor? Enfim, são questões, né? Mas, o psicólogo, então, ele pode trabalhar junto ao psiquiatra para fazer esse exame de sanidade mental e quem solicita o exame de sanidade mental é o juiz, exclusivamente o juiz, tá bom? Já que, quando a gente tem essa dúvida sobre a capacidade mental da pessoa na hora de que cometeu determinado delito, né? A gente já está aí na fase do processo penal, já não está mais na fase investigativa para que o delegado de polícia solicite essa perícia, tá bem? Além disso, o que mais que o psicólogo pode fazer no contexto criminal, né? Aí, nos institutos de perícia criminal, podemos atuar em casos de morte violenta realizando autópsia psicológica. Suzy, como assim autópsia psicológica? O que é que é isso? Autópsia psicológica? Autópsia psicológica, gente, autópsia psicológica é uma avaliação muito importante que a gente desconhece. Por quê? Porque assim, como eu tenho essa experiência de local de crime e de psicologia, eu posso falar com um pouquinho mais de propriedade, tá? Quando a gente vai no local de crime, muitas vezes de um suposto suicídio, tá certo? A gente fica com dúvida. A gente fica com dúvida sobre a diagnose diferencial, por quê? Porque é o perito de local de crime que tem que dizer se aquela pessoa, ela cometeu suicídio, se aquilo ali foi um acidente ou se ela foi vítima de homicídio e fizeram com que aquilo ali se parecesse um suicídio ou então se houve um incentivo, tá? Uma instigação do suicídio, porque vocês sabem que suicídio não é crime, tá bom? Se eu quiser cometer suicídio, eu não estou cometendo um crime, eu estou lá tentando contra a minha própria vida, mas se alguém estava ali incitando o suicídio, estava ali, é mulher, se mate mesmo, não tem mais jeito essa sua vida, tem mais o que fazer, cometa mesmo o suicídio, vai ser melhor para você e para todo mundo, ela está incitando o suicídio, isso aí é crime, mas quando a gente não sabe o que aconteceu, a gente não sabe se de fato foi um suicídio, a cena de crime está muito suspeita, a gente pode chamar o psicólogo para fazer autópsia psicológica, que é essa avaliação, fazendo uma retrospectiva da vida dessa pessoa através de que? Entrevista com familiares, com amigos, leituras de diários, de cartas, de e-mail, porque muitas vezes em local de crime é comum que a pessoa que cometeu o suicídio deixe cartas, que é como se fosse um ritual de alívio explicando para ela mesma e para a sua família também o porquê daquele ato tão desesperador, tá certo? Porque a gente sabe que ninguém comete suicídio por brincadeira, de fato, a gente vê que o suicídio acontece quando a pessoa já não vê mais possibilidades de resolver o seu problema, de lidar com a sua vida de outras formas e ela acaba encontrando no suicídio a única forma de resolver os seus problemas, tá certo? Então, a gente pode trabalhar com autópsia psicológica, tá bom? Para ajudar esses peritos de local de crime ou se a gente já é o perito de local de crime a gente já pode usar esse conhecimento da psicologia para fazer autópsia psicológica e, de fato, confirmar se houve um suicídio, se houve intencionalidade, porque o suicídio é um crime que tem uma intencionalidade, então, para a gente tentar descobrir se, de fato, aquela pessoa queria mesmo cometer o suicídio e se ela tinha motivos, se ela tinha intenção, tá bom? E se ela planejou aquilo, certo? E podemos atuar também em piscis no local de crime, se você está cansado, quer dar um tempo da psicologia, conhecer outra área, ser meio CSI, que de CSI não tem nada, tá, gente? Se você quer trabalhar aí, feito doido, virando noite, sem dormir direito, vivendo descabelado, correndo de um lado para o outro, né? Se você é meio doido, assim como eu, então, se você gosta de um local de crime, gosta lá de interagir, de ir no local, de ver sangue, eu não gostava no início, mas eu já me acostumei, tá? Então, o psi também, ele pode atuar no local de crime, fazendo o que? Perícia! Não vai ser uma perícia psicológica, tá bom? Até porque quando a gente chega lá, aconteceu um crime e a pessoa já está morta, muitas vezes, né? Ou então, houve um arrombamento, ou houve um furto, certo? Mas a gente pode analisar um crime, um crime através de conhecimentos científicos, tá bom? Conhecimentos científicos da criminalística, tá certo? Então, são muitas possibilidades de atuação para o psi nos institutos de perícia criminal, tá bem? E aí, então, vamos falar especificamente sobre essa avaliação psicológica que é realizada pelo psicólogo nos institutos de perícia, que é chamada de perícia psicológica. Então, assim, a perícia psicológica, uma avaliação psicológica, realizada por quem? Por psicólogos. Com que objetivo? Responder a questionamentos de ordem psicológica para subsidiar uma decisão legal de quem? Do operador do direito. Então, a nossa avaliação vai ser um meio probatório, tá? Uma atividade técnica e processual que se materializa no processo por meio do laudo pericial, documento psicológico importantíssimo, tá bem? A perícia psicológica, então, é um trabalho bem minucioso, né? De investigação dos processos mentais por meio da avaliação psicológica com fins judiciais, tá bem? E aí, vamos falar um pouquinho sobre a demanda? Quando é que essa avaliação psicológica, Essa perícia psicológica é solicitada? Então, a avaliação psicológica, né? A perícia psicológica, ela pode ser solicitada, como eu falei pra vocês, na fase da investigação criminal, então, assim, quando acontece o crime, certo? Que sabe se dá do crime, tá bom? Pelo delegado de polícia, geralmente, gente, lá no ITEP, nós recebemos, de fato, a avaliação com solicitação do delegado de polícia, tá? Então, quase sempre. Mas, também pode ser solicitada pelo juiz ou pelo promotor de justiça, tá bom? Mas, na maioria das vezes, a gente recebe mesmo, é aí a avaliação, a solicitação da avaliação, ainda na fase de investigação, na fase do inquérito policial, que é quem solicita, é o delegado de polícia, tá bom? Então, assim, no contexto aqui do Rio Grande do Norte e também, assim, no contexto brasileiro, a principal demanda para avaliação psicológica constitui a avaliação de crianças e adolescentes vítimas de violência e, na maioria das vezes, gente, são vítimas de violência sexual, tá bom? Então, do tempo que eu passei na psicologia forense, mais de um ano, né, era todo dia, então, todos os dias eu recebia uma criança ou duas crianças ou uma mulher, um adolescente também, vítima de violência sexual, então, assim, a gente não fala muito sobre isso, mas a demanda é altíssima, então, assim, sempre que eu tenho uma oportunidade de falar sobre sobre a violência sexual, e sobre formas de proteção, eu sempre tento, porque, assim, o que a gente quer é que não não chegue, né, causa de violência para a gente, né, a gente trabalha com isso, mas a gente trabalha pedindo que não chegue, porque é um sofrimento muito grande, tanto para a vítima, quanto para a sua família e para o profissional também, a gente acaba, é, mesmo com o trabalho pessoal, certo, eu faço análise desde sempre, mas mesmo que sim, com esse processo de análise pessoal, ainda assim, é muito difícil trabalhar todos os dias com crianças vítimas de violência sexual, e, assim, é, não só na psicologia, tá, na perícia psicológica, mas na perícia de local de crime também, eu acho que as piores perícias que eu já fiz foram perícias envolvendo crianças, então, eu fui, acho que mês passado, eu atendi um local de crime, né, e a vítima era uma criança muito pequena, não tinha nem dois anos, que acabou, é, morrendo, afogada, na piscina de casa, então, assim, foi bem difícil, então, é difícil, é difícil, acho que esses crimes quando envolvem criança, assim, por mais que você trabalhe, saiba que você está ali como profissional, você se abala, então, assim, nós somos humanos, né, acho que foi um dos motivos também que me fez me afastar, querer me afastar um pouquinho da psicologia forense, foi porque estava sendo uma carga muito pesada, tá, então, assim, é, por que esses crimes são os que mais chegam? Porque, assim, gente, não existe aqui no Brasil, é, ainda, a percepção, né, difundida de que a psicologia é importante, que a atuação do psicólogo é importante, é, nos casos mesmo de crimes, então, assim, aqui a gente não vê o psicólogo sendo chamado a atuar em crimes, como, por exemplo, crimes envolvendo transtornos antissociais, né, com psicopatas, a gente não vê o psicólogo sendo chamado para avaliar crimes em séries, a gente não vê o psicólogo sendo chamado para atuar, muitas vezes, nesses casos de violência doméstica, de violência sexual, mas nós sabemos que nós somos importantes, mas, assim, são poucos, poucas perícias que chegam para o psicólogo, tá bom? Talvez por isso também que, é, que nem todos os estados tem um psicólogo aí no quadro da, da perícia, certo? Então, o crime sexual, né, a violência sexual, de crianças e adolescentes, chega, porque é um crime que dificilmente vai deixar uma marca física, então, muitas vezes, a perícia psicológica é a única forma, é, o único meio de prova, tá bom? Que se tem nesses casos, tá certo? E aí, a perícia psicológica, ela vai ser muito relevante para auxiliar na identificação de indicativos, tá bom? Lembrem dessa palavra, indicativos psíquicos, quanto a uma vivência de violência, tá certo, gente? porque a violência, ela deixa marcas, ela deixa. Então, assim, muitas vezes, as pessoas olham o psicólogo como sendo o possuidor da bola de cristal, o dono da bola de cristal, o profissional, o poderoso, né, a pessoa que vai me dizer se a violência aconteceu, e aí eu vou contar uma coisa, fiz um curso, dia desses aí, e aí, né, no curso, é, é, o pessoal discutindo sobre perícia psicológica, e aí uma pessoa, um psicólogo, né, já muito experiente, levanta e diz, é, mas se o psicólogo não sabe dizer se a criança sofreu violência ou não, quem vai dizer? E eu fiquei assim, eu, nossa, mas a gente pode falar sobre tantas coisas, gente, e a gente não tem bola de cristal, e tipo, como é que a gente vai confirmar a ocorrência de uma violência, se quem diz que um crime aconteceu ou não, quem foi o autor, quem, enfim, é o juiz, a gente não pode falar sobre isso, tá bom? Então, assim, se o psicólogo não pode confirmar a violência, a gente vai fazer o quê? Né, o que é que pode ser feito? e aí eu vou falar pra vocês aqui sobre várias coisas que a gente faz e no final nós vamos discutir aí o que é que a gente pode fazer e o que a gente não deve fazer, tá bom? Então, assim, lembrem que é importante que a gente saia desse papel de dono da verdade, bom, a gente não sabe sobre a verdade do outro, certo? Então, gente, seguindo, né, sobre a demanda, a avaliação psicológica de pessoas em situação de violência, como mulheres, vítimas de violência doméstica, por exemplo, também chega muito pra gente, então, não só crianças, mas, assim, maioria dos casos, crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, muitas vezes, são crianças e adolescentes vítimas de violência sexual praticada por familiares, tá bom? e que passaram anos sofrendo essa violência, então, eu atendi um caso de uma menina que ela foi abusada sexualmente pelo pai por anos e a mãe falava assim, agora eu entendo, por que o pai dela era tão cuidadoso com ela, tão ciumento, sempre fazia questão de ficar com a menina, não deixava ficar com ninguém, só ele que podia cuidar da filha, e, assim, essa menina me contando, né, me contando, assim, fica parecendo que foi fofoca, mas, enfim, durante, né, a entrevista, a entrevista psicológica, né, ela relatando que foi abusada pelo pai por muitos anos, e, assim, era cotidianamente, e que chegou na adolescência, ela começou a ser abusada aos nove, e ela já estava, o quê? com 16 anos, ela, o pai dela ficava pressionando pra que ela tivesse um namorado, e aí ela começou a namorar de fato, e ele pressionava pra que ela tivesse relação sexual com ele, porque ele dizia que, tipo, não ia usar preservativo com ela, que ela era filha dele, mas como ela já podia engravidar, né, era pra ela ter logo relação sexual com o namorado, porque se ela engravidasse, iam achar que era do namorado, então, assim, pra vocês entenderem como são essas relações, né, e ele dizia que ele podia, assim, fazer isso com a filha dele, porque era filha dele, e ele tinha todo o direito de ter relações sexuais com ela, primeiro, então, assim, é bem difícil, bem difícil mesmo, gente, eu nem consigo mudar a minha expressão, passar uma serenidade, porque não é sereno, é difícil, são relatos difíceis mesmo, a gente se depara todos os dias com o pior que há na humanidade, então, já atendi criança que morava em um lixão com a mãe, e também o marido da mãe, o companheiro da mãe, abusou por anos dessa criança, enfim, não tem muitos casos, mas também atendi casos também de mulheres, certo, já atendi um caso de uma mulher que ela foi abusada sexualmente, e aí, ela, né, no caso, quando a mulher, ela faz uma denúncia de abuso sexual, tá, então, muitas vezes é solicitada a perícia para saber se de fato tratou-se de um abuso, ou se teve um consentimento, e aí, nesse caso, né, dessa, dessa jovem, ela estava alcoolizada, ela estava bem alcoolizada, e ela nem lembrava de nada que tinha acontecido, então, realmente foi uma perícia bem difícil, mulheres que também passaram anos sendo violentadas em sua residência, e aí, manda para a perícia psicológica, para saber se teve dano psíquico, tá bom? A avaliação do dano psíquico é muito solicitada, bem como, né, a avaliação para a gente identificar sinais e transtornos mentais que possam ter relação com a vivência de uma violência, e aí, né, eu trago aqui alguns pontos, porque assim, a gente tem que prestar muita atenção, por quê? Porque a gente tem que levar em consideração, né, o diagnóstico, o psicodiagnóstico, a gente tem que fazer um bom psicodiagnóstico, e aí também a gente precisa verificar com muito cuidado se esse diagnóstico, ele pode estar relacionado a um processo de vivência de violência, tá bom? Porque assim, a gente precisa tomar muito cuidado, por quê? Porque eu posso sofrer violência sexual e desenvolver determinados sintomas, tá bom? Você pode sofrer violência sexual, ser vítima, e pode desenvolver outros sintomas, ou pode não desenvolver sintoma nenhum, tá certo? Então assim, isso é muito relativo, tá? Por mais que exista aí na literatura uma infinidade de estudos, mas são sempre estudos baseados em possibilidades, tá bom? Então possibilidade de sim ou de não, tá certo? Então a gente sempre tem essa probabilidade do erro, tá? E aí quando a gente trabalha com dano psíquico, né, a gente quer que um, a gente busca o quê? Um nexo causal, mas nem sempre esse nexo causal, ele é de fato correto, tá bem? E aí o que é que se espera, né, do psicólogo, da avaliação psicológica, sempre, que a gente dê uma ênfase aí na verificação, na verificação, se de fato ocorreu ou não aquilo ali, aquele fato delitivo, e quando possível, que a gente confirme a autoria desse crime. Mas aí já é muito complicado, porque a gente não confirma a autoria, a gente vai, né, apontando vestígios, elementos que indiquem a autoria, porque quem vai confirmar é o juiz, o delegado de polícia também aí, quem vai fazer parte da investigação processual, que vem depois da gente, tá certo? E aí, eu falei, né, que a gente pode avaliar vítimas, também podemos fazer avaliação de testemunhas, testemunhas de violência, certo? Mas também podemos fazer avaliação de suspeitos, no caso da fase investigativa, quando a gente ainda não tem certeza, se de fato foi aquela pessoa que cometeu aquele delito, e também do réu, na fase do processo penal, certo? E aí nós temos dois, duas avaliações, né, duas avaliações muito importantes e solicitadas, para a perícia criminal. A perícia psicológica, em caso de verificação de imputabilidade penal, que a gente vai falar mais um pouquinho, e aí também a gente faz esse tipo de avaliação, junto com, então assim, a maior demanda de avaliação psicológica, perícia psicológica, certo? De vítimas de violência, tá bom? Ou de autores, ou de testemunhas, mas também, a perícia psicológica, nos casos de verificação de imputabilidade penal, tá bom? Podemos fazer também avaliações no contexto prisionado, ou de medida de segurança, mas essa avaliação, no contexto prisional, ela não é muito solicitada, para nós que trabalhamos nos institutos de perícia, e sim, é solicitada, avaliação aos psicólogos, que de fato trabalham aí, na área mais penitenciária, certo? Mas também é uma possibilidade de atuação no contexto criminal, tá bem? Então assim, o que é que o psicólogo, ele vai de fato fazer? A gente vai buscar o quê? Avaliando esses autores de violência, esses suspeitos, esses possíveis agressores. Detectar a presença de transtorno mental, que possa interferir na capacidade de entendimento, ou de autodeterminação, ou seja, tem um transtorno mental, e esse transtorno mental, pode interferir na capacidade dessa pessoa, de entender que aquilo que ela está fazendo é um crime, pode ou não pode, ela consegue, mesmo entendendo, ela consegue se autodeterminar, ou seja, ela consegue entender e decidir não praticar aquele crime. Detectar também deficiência mental, que interfira na capacidade de entendimento, ou de autodeterminação, déficits cognitivos, também que interfiram nessas capacidades, e também transtorno de personalidade, que possa estabelecer um nexo causal com o crime cometido por aquela pessoa. Certo? Então, muitas vezes a gente vê aí, né, que há psicólogos, que não precisa necessariamente ser um psicólogo, mas o profiler, né, ele muitas vezes olha para a cena de crime e identifica características, né, da personalidade de quem praticou aquele crime. Então, também a gente pode fazer essa avaliação para detectar se um transtorno de personalidade pode, de fato, ter uma relação aí com aquele ato praticado, tá bom? Para ver se de fato foi aquela pessoa mesmo, se aquela pessoa de fato poderia ter praticado aquele crime. E aí, eu falei tanto para vocês sobre a capacidade da pessoa compreender, né, entender se aquele fato era ilícito e de escolher praticar ou não aquele fato, por quê? Porque, assim, quando os suspeitos de violência, eles chegam para avaliação, geralmente, essa, chegam para avaliações relacionadas à responsabilidade penal. Por quê? O nosso código, né, de processo penal, no seu artigo 26, diz que é isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era ao tempo da ação ou omissão, ou seja, gente, eu posso cometer um crime de forma ativa ou eu posso ver a prática de um crime, eu posso ver, por exemplo, uma criança sendo abusada sexualmente e posso me omitir, posso não fazer nada, que também é um crime, porque nós sabemos que todos nós temos o dever de proteger as crianças e os adolescentes, certo? Então, a gente vai saber se ao tempo da ação ou da omissão, se essa pessoa era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Por quê? Porque, assim, a depender dessa resposta, se ela era ou não era capaz de entender e de autodeterminar-se de acordo com esse entendimento, ela vai ser categorizada, né, como imputável, iniputável ou semi-imputável. Imputável é uma pessoa que tem a capacidade de realizar um ato com pleno discernimento, ou seja, eu tenho, eu entendo o que eu estou fazendo hoje, eu tenho consciência de que estou aqui gravando essa aula, eu quis estar aqui e eu entendo o que eu estou fazendo e eu escolhi. tá certo? Se eu cometesse um crime e eu soubesse que aquilo era um crime e escolhesse praticar o crime mesmo assim, eu sou considerado o quê? Imputável, ou seja, eu posso responder pelos meus atos, tá bom? Inimputável, inimputável é aquela pessoa que ela não entende o caráter ilícito do seu ato. por exemplo, uma pessoa que pratica um crime sem saber que aquilo é considerado um crime, ou seja, ela não tem capacidade mental, ela não tem estrutura cognitiva para entender aquilo e para ou para escolher não praticar, então é considerado uma pessoa inimputável, quem é inimputável, então, ele não vai ser punido, mas ele vai ser tratado, já que ele tem aí algum tipo de transtorno ou déficit cognitivo que o impede de exercer, certo? As funções da vida normal em sociedade, tá bom? Então, o inimputável ele será o quê? Punido pelo seu ato, o inimputável, o inimputável não, ele será tratado, certo? E temos aí também a figura do semi-imputável, os semi-imputáveis, né, são pessoas que, devido a um comprometimento orgânico ou psíquico, possuem capacidade comprometida, capacidade reduzida de compreender de forma ampla e adequada as consequências dos seus atos, tá certo? E aí, então, quando existe, né, essa possibilidade de imputável, inimputável ou semi-imputável, né, quando tem dúvidas sobre a saúde mental do acusado, uma perícia, ela é solicitada, que nesse caso, é um exame do psiquiatra forense, tá bom? Um exame de sanidade mental, como a gente conhece. E o psicólogo, então, ele vai realizar o exame complementar ao laudo psiquiatra, tá bom? E a conclusão da perícia, então, deve dizer se, no tempo que ele praticou aquele ato, ele tinha capacidade, né, de discernimento, ou seja, se ele era imputável, inimputável ou semi-imputável, tá certo? Como eu falei pra vocês, os imputáveis serão punidos, os semi-imputáveis e os inimputáveis, eles serão tratados, tá bem? E aí, eu quero que vocês prestem atenção. Esses trechos aqui, eu tirei do livro do Serafim, que é o livro, deixa eu ver aqui o nome, eu tô com ele aqui do meu lado, é o livro, não tô com ele aqui, mas é o livro sobre avaliação neuropsicológica no contexto forense, se eu não me engano, é esse o nome, porque assim, tem gente que entende que uma pessoa que possui um transtorno de personalidade possui um transtorno mental, então é inimputável, e isso é errado, por quê? Porque o transtorno de personalidade não gera prejuízo no entendimento, ou seja, por exemplo, um pedófilo, um pedófilo, ele sabe que é errado, sabe que é um crime abusar sexualmente de uma criança, mas ele, por não conseguir controlar o seu desejo ou por inibutivos, pode acabar praticando o ato, ou seja, ele pode não conseguir se controlar, pode não conseguir se autodeterminar, mas ele entende a ilicitude do seu ato, tá bom? Então, a depender do crime, pessoas que têm transtorno de personalidade podem ser imputáveis, ou semi-imputáveis, mas não inibutáveis. E aí, seguindo, psicopata, por exemplo, sabemos que nem todo pedófilo vai cometer um crime, tá bom? Vai ser um abusador e sabemos também que nem todo psicopata vai cometer um crime, tá certo? Nem todos vão delinquir, tá ok? E aí, a psicopatia, que o Serafim ele coloca como sendo uma agravante dos transtornos de personalidade antissocial, tá bom? a gente tem que olhar também com muito cuidado, porque muitos eles conseguem simular, tá? Um transtorno mental, então eles aí simulam um transtorno mental, pra quê? Para serem julgados como inibutáveis, quando na verdade eles não são inibutáveis, porque eles têm entendimento, tá bom? Sobre aquele fato, certo? E a gente tem sempre que ter muito cuidado na perícia psicológica com simulação de transtornos mentais, o Serafim coloca que é muito comum a simulação de transtornos mentais e também de prejuízo cognitivo, a pessoa simular um prejuízo cognitivo, simular que não lembra, tá certo? Então a gente precisa ter muito cuidado aí, tá bem? E aí, então, agora que vocês sabem, quais são os casos em que o psicólogo pode atuar, vamos falar sobre as etapas da perícia psicológica, tá bom? E aí, eu dividi aqui em três etapas. Pré-avaliação, que é quando a gente vai tomar conhecimento daquele caso, então ler o processo, tudo direitinho, agendar, tá certo? A avaliação em si, gente, nos institutos de perícia, a gente muitas vezes tem que trabalhar com entrevistas de anamnese psicológica investigativa, que é muito importante, temos que avaliar funções cognitivas, a personalidade e fazer outras avaliações que o perito julgue necessário. Sabemos que não dispomos de muito dinheiro para comprar testes, tá certo? Então, a gente tem que fazer uma boa entrevista e dispomos de pouquíssimo tempo também para realizar a perícia psicológica, tá bom? O tempo é limitado. Realizamos essa avaliação toda, o que é que a gente faz depois? Analisa os dados e elabora o laudo psicológico, tá bom? E aí, eu coloquei aqui alguns exemplos que eu vou passar para vocês, o slide, vocês vão olhar com mais calma do que a gente pode avaliar. Como eu falei para vocês, as funções cognitivas, então, atenção, orientação, funções motoras, controle mental, funções visuais, linguagem, processos de memória, visual, verbal, como é que está aí a questão do desenvolvimento dessa pessoa, se está normal para a sua idade, tá certo? Se ela possui algum comprometimento na sua inteligência, avaliar a personalidade, estudar a estrutura e a dinâmica da personalidade, trabalhar também com impacto psíquico, avaliar possíveis repercussões de uma possível violência também, que a gente tem que sempre trabalhar com o possível, que a gente não pode afirmar nada, sofrida por supostas vítimas, tá bom? E detectar sempre, sempre, sempre com muita atenção a presença de psicopatologias, tá bem? E aí, instrumentos psicológicos mais utilizados, como eu falei para vocês, que mais a gente utiliza entrevista, então, entrevista de anamnese, entrevista clínica, entrevistas forenses, as entrevistas forenses merecem mais atenção, por quê? Porque elas nos permitem coletar informações relevantes para compreender aquele caso, tendo como centro o que aconteceu, só que, pela estrutura da entrevista forense, a gente deixa com que a pessoa fale livremente sobre o que aconteceu, sem interferir, até porque a gente não quer sugestionar nada, então, nada de dizer. A criança diz, ah, porque ele pegou no meu... Aí eu digo, ah, ele pegou no seu seio? Foi onde que ele pegou? Não, a gente não vai ficar sugestionando nada, tá bom? A gente deixa a pessoa falar livremente e aí a gente vai seguindo a entrevista para complementar as informações, tá certo? E aí, de entrevistas forenses, né, nós podemos utilizar a entrevista cognitiva, podemos utilizar o protocolo brasileiro de entrevistas forenses, podemos utilizar o protocolo NCHD também com crianças, tá certo? Tem uma série de entrevistas que são realmente mais focadas, mais direcionadas a obter muitas informações em um curto período de tempo e de forma que a gente não induza o discurso daquela pessoa. Então, assim, de preferência, a gente deixa assim, dá assim, prioridade a uma entrevista mais aberta, tá certo? Podemos utilizar além da entrevista outros instrumentos, tá bom? Mas que nem sempre a gente tem disponível, certo? Por exemplo, as escalas Wessler de inteligência para avaliar, então, aí, a capacidade intelectual de crianças, o inventário fatorial de personalidade, aqui são instrumentos psicométricos, ou seja, são instrumentos fechadinhos, né, que me dão um dado mais certinho. Geralmente, o ideal é agrupar um instrumento psicométrico com um instrumento projetivo, com a entrevista, para a gente ter aquele dado psicológico bem lindo, bonitinho, para a gente colocar lá no nosso laudo, certo? Inventário fatorial de personalidade, o inventário de personalidade neopi, mas existem outros instrumentos, tá bom? Eu estou citando apenas exemplos do que a gente pode utilizar, exemplos citados na literatura, tá bom? Mas a gente pode ver lá no site do SATEPSI quais os instrumentos validados, os instrumentos válidos para analisar determinados construtos, tá bem? Escalas RER, PCLR, gente, essas escalas, assim, é o único instrumento brasileiro validado para avaliar traços de psicopatia, tá bom? Não existe outro. podemos também utilizar aí o SVA, o SVA vai falar um pouquinho para a gente sobre critérios de veracidade, ou seja, através de vários critérios, a gente vai poder dizer com maior, eu não vou dizer certeza, com maior segurança que aquela pessoa ela pode de fato ter vivenciado aquilo que ela me falou, com muitas aspas, tá bom? não diga a Suzy diz que tem um instrumento que diz se a pessoa está falando a verdade ou não, não, vai apenas analisar assertivas e vai dizer assim se aquela assertiva ela tem maior probabilidade de condizer com a uma possível realidade, tá bom? Se não foi tão, se tem algum critério aí, né, de verdade, tá certo? Então, com muito, muito cuidado, tá gente? Testes projetivos, o TAT, tá certo? Que a gente pode utilizar aí de forma não tão simples, certo? Temos o Rochar, que é um teste já muito complexo para avaliar a personalidade também, o HTP, teste muito utilizado, né, eu utilizei muito lá no ITEP o HTP, porque era um teste mais prático, um teste mais, que eu conseguia muitas vezes realizar em uma sessão ou até em duas sessões, tá bom? Porque, gente, a realidade é que nós temos pouco tempo, então, raramente a gente vai ter dois encontros, tá certo? Com uma única criança ou com uma única criança e o seu familiar, o tempo é curto, então, a gente precisa ser objetivo e direto ao ponto e responder o questionamento do operador do direito. E aí, quando a gente, para a gente fechar aqui, então, né, a nossa fala sobre perícia, vamos falar sobre o documento, qual é o documento decorrente, então, de uma perícia psicológica, é um laudo psicológico, e esse laudo, vocês sabem que é baseado, né, na resolução 06 de 2019. Estrutura do laudo, identificação, é importante que a gente coloque a finalidade do laudo, tá certo? Descrição da demanda, ou seja, por que que tá, por que que tão me solicitando essa avaliação, tá bom? Por que essa demanda? O que que aconteceu? Procedimento, então, eu tenho que colocar bem direito o passo a passo de tudo que eu fiz ali naquela avaliação para chegar àquele resultado, tá bom? Análise, então, eu vou analisar ali e colocar os meus resultados, né, e colocar a minha análise dos meus resultados ali naquele laudo. A conclusão, a conclusão, de forma bem resumida, é a que conclusão eu cheguei a partir daquela análise e da análise de todos aqueles instrumentos que eu utilizei, tá bom? Será que eu consigo responder àquele questionamento que me foi feito? Então, é na conclusão a gente vai dar essa resposta e vamos ter aí a referência, tá certo? Que sempre é importante que a gente baseie o nosso conhecimento em referências. Então, por exemplo, se eu atendo uma criança e a criança, ela apresenta sintomas de comportamento sexualizado, ela apresenta no seu discurso um discurso que não seria o discurso apropriado para uma criança de quatro anos, por exemplo, em relação à violência, então ela já me apresenta um discurso aí com indicativos de que ou ela vivenciou ou que ela foi submetida a um contexto com maior violência, seja através de filmes ou até presencialmente mesmo, tá? E aí a gente vê outros sintomas como, por exemplo, um déficit cognitivo, uma dificuldade em estabelecer laços, essa criança é mais retraída, dificuldade de aprendizagem, então eu pego esses sintomas e digo, olha, a criança na avaliação apresentou isso, 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 e aí na minha análise eu coloco a literatura aponta isso, 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 como sendo sinais e sintomas que podem indicar que uma criança sofreu violência, eu estou afirmando que aquela criança sofreu violência? Não, eu estou fazendo uma análise da minha criança, da minha criança, não, do meu instrumento, tá? Do que eu vi naquela criança e a partir dali eu estou colocando o que a literatura fala sobre aquilo, então sempre comparando com dados da literatura. E aí, gente, pra fechar, o que é que o psicólogo não deve fazer na perícia psicológica? Não deve ouvir uma única fonte de informação, não deve adentrar em decisões legais que são exclusivas a atribuições do magistrado, então eu não posso dizer a criança foi violentada e o abusador foi o pai, não posso, tá certo? Não deve emitir respostas definitivas sobre a ocorrência do fato, então eu não posso dizer essa criança foi abusada sexualmente, ou eu não posso dizer a fala dessa criança tem credibilidade, se eu usei o SVA, eu posso dizer que pode ter algum indício de uma credibilidade em determinada e determinada fala, mas eu não posso afirmar categoricamente, então assim, jamais afirmar categoricamente que a criança foi abusada sexualmente ou quem cometeu aquele ato, pois é a decisão do juiz, tá bom? Jamais expor no laudo dados que não possam ser obtidos utilizando instrumentos psicológicos, tá certo? então qualquer coisa que eu não possa afirmar através de uma avaliação psicológica eu não posso colocar no laudo, certo? Por exemplo, a criança está apresentando esses sinais e sintomas devido a uma disfunção aí, não sei, no seu chakra, por exemplo, devido a algo religioso, não posso, tá bom? fazer afirmações sobre pessoas que não foram ouvidas por ele com base no discurso de terceiro, então eu não posso fazer afirmações sobre o pai da criança se eu não ouvi o pai, eu só ouvi a mãe e a criança, tá bom? Mas Suzy, a gente não pode nada, o que a gente pode? A gente pode levantar indicadores indiretos que possam ser associados a vivências traumáticas de modo a fazer inferências a fatos que tenham ocorrido na vida real, é como eu falei pra vocês, levanta esses indicadores, coloca lá no laudo, né, e a gente pode relacionar com os fatos vividos por aquela pessoa, pode também a partir da verbalização e do estado mental da criança ou do adolescente ou da pessoa que a gente atendeu, tá bom? Fazer inferência sobre uma possível vitimização que sempre será respaldada por estudos científicos que se sustentam em maior ou menor probabilidade de erro, por isso que é fazer sempre uma inferência assim, com muitas ressalvas, tá certo? A gente não vai nunca apontar aconteceu isso, então a criança sofreu isso, jamais, até porque cada pessoa é única e vai responder a uma situação de violência de determinada forma, tá bom? Podemos fazer o que? Uma avaliação do comportamento, do estado psíquico do periciado, discutindo sobre as condições psicológicas e as suas capacidades cognitivas e emocionais, buscar fontes de informações diversas e utilizar sempre que possível instrumentos diversos, porque, gente, nem sempre é possível, na maioria das vezes a realidade é que nós temos que realizar um processo pericial em um encontro que pode durar quatro horas, tá bom? e prezar pela validade das informações coletadas, porque aqui a gente está, sim, preocupado também com o quê? Com um dado que vai servir de prova para um processo criminal, então a gente tem que sempre prezar pelas informações coletadas, por isso a importância de utilizar essas entrevistas forenses, esses protocolos de entrevistas que nos permitem falar com maior precisão sobre uma violência, tá bom? Sobre um discurso e esses protocolos, eles foram muito estudados, eles têm validação, então eles nos permitem falar sobre determinada determinada conduta, determinados comportamentos, falar sobre nos permitir, não é nem falar, é de fato obter aquele discurso de forma mais precisa, sem muita sugestionabilidade, tá bom? Então me dá um dado muito mais seguro, então sempre optar por instrumentos validados e sempre que possível, aí quando a gente fala na perícia, utilizar esses protocolos de entrevista, tá certo? E aí, gente, eu já percebi que nós passamos um pouquinho do prazo, eu até peço desculpa, eu acho que o Alisson vai brigar comigo, eu sempre passo do prazo, mas assim, eu acho que de forma geral, eu falei pra vocês o que é que o psicólogo pode fazer atuando em um instituto de perícia e o que é a avaliação psicológica nesses institutos de perícia, tá bom? Lembrem sempre, a gente pode avaliar vítimas, testemunhas e suspeitos ou, no caso, o acusado já de uma violência e a gente vai avaliar o que, gente? A gente vai avaliar o estado mental dessa pessoa, seu comportamento, seu desenvolvimento, inteligência, personalidade, uma infinidade de coisas que não é só avaliar o discurso e dizer que aquela pessoa está mentindo ou falando a verdade ou então dizer que aquela criança ou aquela mulher foi violentada ou não, tá bom? A gente pode avaliar muitas coisas e passar para o operador do direito um dado fechadinho respondendo a sua questão jurídica com base na nossa avaliação responsável, tá bom? Eu queria agradecer por você ter passado esse tempinho aqui comigo assistindo essa palestra e espero que vocês tenham gostado, tá bom, pessoal? E um abraço, me sigam aí nas redes sociais arroba Perita Suzy qualquer dúvida manda um direct lá que eu respondo, tá bom? Grande abraço espero que vocês aproveitem muito a jornada do psicólogo aprovado porque gente esse evento tá top então um abraço e até a próxima beijinhos a jornada do psicólogo Legenda por Sônia Ruberti